Fala pessoal, hoje um preparo suculento saboroso de American Barbecue Bife de chorizo com manteiga e ervas finas, defumado Porrada hein? Bora pro vídeo? Então, bora lá! Galerinha, hoje nós vamos fazer um American Barbecue A gente vai fazer aqui um defumado da hora A gente nunca fez esse preparo Que é o chorizo, bife de chorizo com manteiga, ervas finas, páprica picante Senta que lá vem a história hein? Então a gente tá aqui ó, com duas peças de bife de chorizo Ó, bem bonita Ó, se você olhar aqui ó O que que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui uma manteiga nele Ó, American Barbecue dá pra fazer um monte de coisa Né? Ó, passando, 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 aqui A gente vai fazer um monte de coisa aqui Ah, porque que nos pincelzinhos o pincelzinho estragou, gente Ó, vou virar aqui ó, assim Vou deixar meio empinadinho aqui Ó, aqui Passando E a gente vai virar esse outro aqui também É Ele não tá, parece que tá um pouquinho rígido Mas é que ele foi descongelado Né? Descongelou ele aqui pra poder gravar Ó, tá passando aqui Certo? Passou aqui também E esse restinho aqui ó Passando essa gordurinha aqui Que essa gordurinha É top hein Ó, paga o restinho aqui e Top Beleza? Bora lá pro nosso pit Bora lá Ó, nosso bife de chorizo Lenha de macieira souza lenhas Tem aí que vai colocar aqui Ó Daqui a pouco a gente volta Bom, nóis na grelha Ó, lacrimejou tudo agora hein Bora lá Pessoal, já chegamos aqui Aos nossos entre 50 e 52 graus Vê só Como ficou Ó Suculento demais Ó E vamos levar lá pra nossa Beleza? Pessoal, nosso bife de chorizo Já descansou dois minutinhos Será que deu bom? Ai Hum Hum Eu acho que não deu bom não hein Deu Maravilhoso Ó Ó Aqui ó Ó Tá Ainda pega essa gordurinha aqui ó Pra você ter uma ideia Ó Pra você ter uma ideia O negócio tá tão suculento Mas tá tão suculento Ó Ó Ó Isso Aqui ó Pra você ver ó Pegou Um pouquinho do smoke ring aqui ó Não sei não hein Não sei não se ficou Se ficou Molinho ó Ó Mais uma Ó Não tô apertando ó Ó Ó Hum 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 Sensacional Nossa Maravilhoso 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 mesmo Ele ficou com os Pra você ter uma ideia Ele ficou Lembra bem O aguil Lembra ou não lembra Dani? Lembra gente Não tô inventando não gente Parece Ficou Um saborzinho aqui assim Do defumado Aqui ó Ó Com um saborzinho do defumado Que lembra muito o aguil Beleza? Pessoal então esse é o vídeo Se inscreve no canal Hahaha Ativa o sininho E deixa seu like Beleza? Forte abraço a todos Até os próximos vídeos Valeu porque ó Esse aqui é meu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti